Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do NerdHack, eu sou ele, então você que não vai ser bem-vindos já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho Só bora ir pra mais um vídeo do MHrap, tipo Inosugi Hashibira Kimetsu no Yaiba Style Trap, produção Sidney Scass, MH Galera, embora seja um vídeo do Inosugi, galera, temos aqui a camiseta também de Demon Slayer do nosso Zenitsu Olha a camiseta linda, maravilhosa, camisas nostálgicas, galera, o link do site vai estar aqui na descrição, bora lá, conferir, galera, produto de alta qualidade aqui, pra vocês terem uma noção Ótima pra ir pra academia, pra dar aquele rolé aí com seus parceiros aí, pra ir em algum evento aí, mano, eu adoro, mano, as melhores camisetas que tem pra eu gravar vídeo Sinceramente eu compro não só pra gravar, mas pra sair na rua, tudo, porque galera, tecida confortável pra caramba, facinho pra quem é preguiçoso e não quer passar roupa Pra quem quer já lavar, ponhar no varal, já pegar e já vestir no corpo aí, tá no jeito, só ponhar no cabide, ponhar no armário, pronto Pegou, vestiu, vai, partiu o rolê, gravar vídeo num calor com ventilador ruim aqui funcionando, você consegue gravar um vídeo sossegado aqui Que ela transpira bem no corpo, então só bora pro vídeo, um ótimo tecido e roda a vinheta! Voltando aí pro vídeo, galera, eu vou ajustar aqui Tipo Inusuke, Rashbira, Kimetson, Absterly, Trap, Bora lá, do MH123 e Play! Edição Lucas, LT, Lanes 10 Mano, aumenta o som na moral Se já é escasso no beat, é Hit E sinta animal agressivo Cortando e matando tudo que eu vi pela frente Só muito ódio e flexível Olha pra mim, cerca o medo, consome sua mente Partindo pra cima, porque eu sou maior, isso não se discute Tanjiro sobe da minha vantagem, Zenitsu Não é páreo pro no sul Quando as católicas, mas cara, me fala o Tanjiro Deslogando membros com facilidade Só sessão de ataque na cara de Onís Só corte de lado, meu corpo invertido Você não compreende a complexidade Me foca e concentra, enquanto eu respiro Mano, alívio que o DNH, mano, é uma trava demais, né? A verão da morte, mas eu sobrevivi Minha mãe com dor, eu deu a vida Pra que Doma não pudesse me matar Fui criado a meia javalice E eu aprendi Que esse jeito primitivo se tornou meu habitar Por isso eu vou perfurar Eu gosto de triturar Enquanto os desafios que me afetem de verdade Essa máscara no rosto, essa parte amedrontar Não que eu precise mostrar minha verdadeira identidade Que nasceu no seu final, demonstrei capacidade Eu parto de Ronis ao meio, fui o primeiro da classe E se eles sentirem medo de tanta acressividade E o jeito que eles morreram, eu costumo dizer massacres Mano, foi referência ao style de Nozuki É referência ao primeiro esconder do... De The Slayer, do Innozuki, né? É referência Caralho Eu peguei a alegria Olha, é a mesma letra que faz Os outros partos, tô lembrando Mas eu tô esperando ele foi podre, mano O que? O que? Foda demais e por isso você apanha Eu sou o rei da montanha Pode tentar, você sabe que não ganha Mano E você não escapa da dupla catana É, é, é Vou colocar celular do infinito Só pra obter minha vingança Você matou minha mãe agora Tu tá aceitando o tempo Que esse só arco-íris Vou arrancar num corte só Olha É normal Tem uma cabeça de javali na cabeça Mano, é muito doideira da ideia Essa parada dentro do corpo Não cobrir rende a complexidade Me foco e concentro Enquanto respiro Cerrando a cabeça deles na metade Pura, mano Lojinha DMH Que eu tenho umas camisetas bravas também, mano Cê é louco, mano Galera, eu falo pra vocês Que hoje em dia As camisetas de anime Tão fácil Serem uma das camisetas Mais confortáveis pra vestir Embora muita gente Fale assim Mano, a qualidade é absurda Mano, na moral Olha Olha esse pano, galera Mano Sério Olha a qualidade Isso Um tecido confortável Você nem sente ali na pele direito Tão confortável que ele é Esse ajuste tá bem Eu que sou meio gordinho, galera É uma beleza daqui Esconde a barriga Que é uma beleza Uma camiseta dessa E é isso, galera Espero que gostasse do vídeo Já deixa o like Compartilha e ativa o sininho DMH, mano Cê é louco Eu não sabia que ia ser um Mano, foi Muita referência Tipo Acho que naquela época Era Style Inosuke Rashbira, mano Não sei se é um remake Porque acho que não é remake Porque senão ele ia ter ponhado Ele ia ter falado, né Acho que não é um repouche Ou remake daquela música É só um tipo Então ele fez meio variado Mas, mano Não teve referência pra caramba É um personagem que dá pra contar Muita história Muito da hora Vai ter um grande desenvolvimento Acho que lá pra quarta temporada Se não me engano E é isso Espero que gostasse do vídeo Deixa o like, compartilha, se inscreva E ativa o sininho E falou